Olá, eu me chamo Giovanni, sou tocantinense, mas mora a Altamira há oito anos, estou nessa saga de empreender há quatro anos no ramo de bairro-restaurante e desde o começo tem sido muito difícil, eu sou muito doente por controle, busco, busco incansavelmente por controle, fazer tudo com que a empresa rode redonda e quando eu comecei a entender que só a minha capacidade não era o suficiente para fazer os controles que eu queria, comecei a buscar mais, entender os processos de controle e nessa busca eu conheci o Matheus Lessa, que hoje é o nosso mentor, é o meu mentor e o cara fez em uma aula o que eu buscava há anos, buscava dois, três anos e não conseguia entender, em uma aula o cara passou uma experiência sem igual, nós saímos, o Royale saiu disso, vou mostrar aqui para vocês, vai estar aqui na tela, no canto, vou mostrar aqui para vocês, para isso, então eu aconselho muito, muito, muito que está empreendendo no bairro-restaurante, no Royale Metis, que busque incansavelmente por controle e faça com que seu sonho seja realizado, buscando aprender cada dia mais, que a gente às vezes acha que sabe, mas na verdade a gente não sabe de nada e o Matheus fez, o Matheus e a sua equipe fez isso muito bem para mim, igual eu disse, em uma aula ele conseguiu fazer com o que eu buscava, conseguiu mostrar para mim resultados com o que eu buscava antes, tá? É... Obrigado Matheus, muito obrigado, sou grato por você aparecer, não só na minha vida, mas na vida de todos os outros alunos da nossa turma de mentoria, sou muito grato, de paixão mesmo, sou seu fã, tamo junto!